VIVA A NATUREZA! A natureza é nossa amiga. A gente tem que amar muito a natureza. Essa geração de agora, ela vai educar a geração de ontem. Porque esse amor pela natureza, esse conhecimento que estão tendo agora, desde pequenininho vão levar isso adiante. E uma criança educa um adulto. Educação ambiental começa desde cedo. Esse é o propósito. Música Música Música